Hoje, 22 de junho de 2024, o projeto Resgate Mais Uma Vez realizou o evangelismo dessa feita na Vila Varig, município de Bom Jardim, Maranhão. Como sempre, realizando ações de evangelização nas ruas, com louvores e pregações e entregas de folhetos e convites para a grande cruzada. O projeto foi muito bem recebido na localidade e à noite realizou uma grande cruzada com mensagens poderosas e louvores a Deus. Almas se renderam a Jesus. Acompanhe o vídeo, no final deixe seu joinha, compartilhe o mesmo, faça seus comentários e se inscreva no canal Isaías Neres. A tarde gloriosa, a voz do evangelho, Cristo está falando contigo, Cristo quer mudar a tua vida, Cristo quer salvar a tua alma. Por isso, nessa parte, nós estamos te convidando, logo mais às 19 horas, haverá uma grande cruzada evangelística. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E o nosso recado é certo, trazendo para você Jesus como autor e consumador da sua fé. Aleluia! A Bíblia diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no versículo 17 do capítulo 15, a palavra de Deus vai dizer que enquanto o filho pródigo, ele está trabalhando, ele cai em si. E nesse momento, nós conseguimos observar uma segunda queda. A consciência dele agora vai pesar. Senhor Senhor Quero, 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 quero teu amor perto de mim Comente pra todo olhar A glória é tua, tua, e demais, amor Ela sou eleita Deus é tua, e demais, amor Comente pra todo olhar A glória é tua, e demais, amor